Um bocado por toda a parte. Agora vamos ver um bocadinho da prestação do Rodrigo no Willis. O meu caro Rodrigo, o que é que te chamavam nos Estados Unidos? Rodrigo? O pessoal lá chamava-me Rod. A minha alcunha era Hot Rod. Eu acho que tu tens, acho que não tenho a certeza que tens bastante noção da performance, performativa. Isso é muito útil. De forma que tens alguma presença, digamos assim. Oh, Hot Rod. Olha, eu não vi em ti um grande cantor, vi em ti mais um entertainer. Em todo o caso, isso não é nenhum, não é um elogio, mas também não é uma crítica. Quer dizer, tens mais entertainer que cantor e isso não tem problema nenhum. E gostava de voltar a ver, de facto. Acho que fizeste o suficiente para a gente rever novamente. O que me dizem os camones? Hot Rod! Venha aí, amor! Vamos! Vamos! Bonito, 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 bonito. Isto aqui. Oh, Rodrigo, eu assisti a esta... É como é bem a nossa banda? Esta banda é surreal. Que bem merece. É surreal. É ótima, não é? São fantásticos. Nuno Faista e Nuestra Muchacho. Nós também todos os dias devíamos fazer uma banda, uma vénia à nossa banda, mas há disso esquecemos. Mas está sempre no nosso coração. É verdade, é verdade. São fantásticos. Parabéns. Obrigado, senhor. Pois é. Olha, para chegar a estar assim numa banda como o Nuno Faista e Nuestra Muchacho, é preciso ter uma carreira muito longa de música. E tu, esta tua participação do Idlus não deixa de ser curiosa porque, pelo que sabemos e pelo que o próprio Manel Moura dos Santos dizia, tu nem sequer querias ser cantor. Não é bem por aí. Eu sempre quis ser cantor, mas é tipo um... é um sonho íntimo. É um sonho meu e não contava muita gente. Eu sempre cantei. E as pessoas sempre diziam, vá lá, devias tentar isso, mas eu sei que a carreira é muito difícil e sei que... Não partilhavas essa tua... Não partilhava muito. Você fazes-te só com música que eu fiquei com a impressão que tu terias aqui outras componentes. É, eu faço teatro e danço e gosto de arte em geral. Televisão, cinema, artes plásticas, artesanato... eu gosto de arte. Olha, tu ao contrário aqui da nossa querida Anusca, que se deixou trair pelos nervos, não sabemos qual vai ser. Ainda não sabemos. Nem queremos saber. Porque somos espectadores do Eagles, muito atentos. Não sabemos qual vai ser a tua progressão neste programa. Mas a verdade é que ao contrário da Anusca, tu és a descontração, rapaz. Por exemplo, este casting que nós vimos. Impressionante. O teu à vontade, a tua performance, a forma como cantaste, mostraste a tua personalidade. Parabéns. Muito obrigado pelo elogio, mas na verdade é igual à minha amiga Anusca. Eu fico tão ou mais nervoso do que ela. Como tens lidado bem com isso? Eu sei canalizar isso para um outro lugar, que é o calmar-me, calmar-me e ficar mais tranquilo e tentar dar uma melhor. Alguma experiência de palco que já tens achas que te ajuda, Rodrigo? Ui, ajuda muito. Os que já participaste em algumas coisas, já fizeste até um espetáculo com o Filipe Lá Féria, certo? Sim, sim, senhor. Um grande abraço para o senhor Filipe Lá Féria. E se calhar também te deu aqui alguma estaleca para sabermos o que é estarmos a ser julgados por um público, não é? É verdade. Nós ganhámos o prémio da SIC, os Globos de Ouro, o melhor espetáculo do ano. Acho que foi bastante merecido. Foi um lindo espetáculo, o West Side Story. Muito querível a falar. Foi um lindo espetáculo. Queria-me ver a falar. Sim. Foi lindo e eu adorei e ganhei muita experiência, sim. Principalmente porque vivi fora durante muito tempo, não é? 17 anos de viver fora de Portugal. Vives no Brasil. Por quê? Que vida é esta a tua que te levou a andar por estes sítios todos, Rodrigo? Pergunta aos meus pais. Os teus pais fizeram vida em vários países e tu andaste com eles, é isso? Sim. O meu pai é luso-anglano, minha mãe é luso-brasileira. Ai, que mistura tão engraçada. Sim, e deu nisto. Deu nisto. Mas olha que ninguém diria, olhando para ti, poderia mais que o pai é luso-sueco e que a mãe é luso-bifa. 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 Todos falam inglês comigo. Posso estar a falar português e dizer... Hã? Pensa que estou a falar inglês da mesma. E o facto de teres conhecido alguns sítios do mundo, também achas que é uma riqueza na tua vida musical? Claro que sim. Para ser artista não temos que só trabalhar no nosso ofício, temos que aprender cultura em geral. Isso é que é importante. Já agora, eu vou aproveitar o espaço para apelar ao público, ao país, para irmos todos ao teatro, ao cinema, ver mais filmes nacionais, concertos, artes plásticas. Mas toda a razão. Está aí para isso. Acho que nós não usamos o suficiente a nossa cultura. E sabes que em alturas de crise é onde os portugueses é a primeira coisa onde os cortam, não é? Porque é normal e isso também é muito triste, não é? Mas não deviam. Até porque nós compreendemos, mas também é verdade que as pessoas precisam muito de se distrair. Tanto que quando há algum espetáculo bom e que não pagamos, estão sempre cheios. É verdade, mas é porque as pessoas gostam, as pessoas querem, as pessoas precisam de ter esses momentos. Só que falta dinheirinho, não é? Olha, e porquê que tu queres ser um ídolo? Eu sei que já é a pergunta que eles fazem sempre, mas nós também queremos ser um ídolo. Eu respondo a esta pergunta sempre da mesma maneira. Eu quero... Não, aqui vais responder diferente. É porque ser um ídolo é uma coisa muito específica. O programa chama-se Ídolos e não é necessariamente eu querer ser um ídolo. Eu gostava de vencer o programa porque eu gostava de mostrar ao pessoal toda a minha música. E se eu vencer o programa é mais tempo para mostrar a minha música. Claro. Muito bem. Queres um palco para brilhares, como um palco querido. Eu quero é cantar, eu quero divertir as pessoas. Claro que sim. É assim mesmo. Olha, esta escolha do Elvis Presley tem algum significado ou não? É só uma música que tu gostas? Esta escolha foi para a banda. Ah! Muito bem. Escolheste a infusão deles. Não é já que vais cantar, não penso. Eu sei. Mas acho muito bonito ter escolhido a infusão deles. É porque eu sei que eles vão rocar nisto. E pronto, eu já os conheço, vejo-os todos os dias no Companhia das Manhãs, portanto... Vê-se o nosso programinha. Todos os dias. Agora que tens uma escola. Eu vou dizer uma coisa, não sei se isso é graxa, mas acho tão querido. Nem quero saber se é graxa. Não é. Está sempre ligado na SIC. Sempre ligado na SIC. E isto que eu duvido. Agora que acordes horas de ver o Companhia das Manhãs... Hummm... Meu senhor! Hummm... Se calhar até eu sou um rapaz que acorda cedo. É verdade, eu acordo cedo. Mas não é assim tão cedo. Claro. Acordo às nove, nove e meia e já ligo a SIC. Vás a ver? Muito bonito. Olha, uma parte muito bonita. Uma parte gíria que eu achei deste caso, e que não se vê nestas imagens, é a forma como tu lidaste com os nervos, também na conversa com os nossos elementos dos júris, os nossos chorados. Por exemplo, o que eu adoro é uma pessoa que às vezes entra um bocado em confronto. Não entra em confronto, é puxa pelas pessoas para ver o que elas têm. É provocador. É provocador, exatamente. No bom sentido. E ele provocou-te um bocadinho no princípio, mas tu... O que é que ele disse? Porque eu já não me lembro quando estamos lá, rapaz. Ele tem o hábito... O Rodrigo tem o hábito de responder sim senhor. Não sei se é um hábito americano, mas... É um hábito, sempre foi. Senhor, 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 senhor. Ele chamou muitas vezes o senhor ao Buxerri até que ele disse qualquer coisa. Ele disse que não me chamo de senhor que eu tenho problema com a minha idade. Mas olha, tu foste muito educado e tem uma forma muito educada. Sempre. Exatamente. Eu perguntei-lhe como é que ele lhe chama então. Ao mesmo tempo que ele disse Pedro, os outros disseram pá. Chama-lhe pá. E depois o engraçado é que, no fim, o Pedro Gushrit teceu-te aqui a rasgados elogios. O Manuel Moura dos Santos também, que não é fácil de agradar, deixa de dizer-te. Eu não sabia como é que ia correr, como é óbvio. Conhecias, obviamente, estas figuras, digamos assim. Estas grandes figuras. Eu experimentei participar, tentei fazer o Ídolos em 2009. Exatamente. Já tinha entrado no Ídolos. Não entrei. Não chegaste a entrar. Muito pelo contrário. Não cheguei a... Portanto, não entraste que saíste, não é? É verdade. Olha, mas o que é que achas que agora conseguiste de prestações melhores, para ter convencido tanto os júris? Consegui, consegui. O nervosismo da primeira vez foi muito intenso. Vais a ver, aprendeste. Aprendi. A música, aprendeste. A música, gostaste a pensar em voltar. Eu acho que tu devias, sabes, tu cantas muito bem ainda. Agora, obviamente, quem tivesse alguma dúvida aqui no Companhia das Manhã, acho que comprovada a grande voz que tu tens e que tu cantas muito, muito bem. Que não estavas, era sobre pressão. E isso fez toda a diferença, não é? Sim, sim. Aprendi. Pensas em regressar? Talvez. Talvez, não é? Achas que ela deve, Rodrigo? Claro. A Anusca, para mim, era das melhores vozes no concurso. Para mim e para todos os concorrentes. Ficaste surpreendida dela ter saído. Todos. Mas olha que aí o Francisco já nos apercebemos, olha, com tristeza. Por exemplo, ontem, houve um concorrente que percebemos que foi iluminado. Não digas nada. O Hugo. O Hugo. O Hugo. O Hugo. Que voz maravilhosa. 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 O que será que aconteceu, não é? Nós não pomos em causa os critérios dos jurados. Nem pensar nisso. Eles percebem muito mais disto do que nós e eles fazem uma coisa que nós não fazemos, que é julgar muitos concorrentes. O Hugo aqui cantou, aqui no programa, eu peço desculpa a todos os outros concorrentes, mas não me lembro. Foi um momento inspirado. De um concorrente que cantasse tão bem. E o que é certo é que se calhar chegou lá e as coisas não lhe correram bem. O que prova que acontece muito mais vezes do que parece, não é? Os nervos traírem-nos. E os jurados não podem julgar pelas prestações de companhia das manhãs, porque eles sim não têm vida para ver isto, com certeza. Porque senão estava tudo passado também. Podia que eles aqui portam-se todos tão bem. É emocionante. É verdade, é sério. Todo lado passa por isso, são todos ídolos. Nós portamos-nos bem lá também. Claro, mas aqui estão menos nervosos. É normal. Aqui é menos complicado. Muito menos. Por que vocês são mais simpáticos? Oh! Caramba! Rodriguini, muito simpaticini. Mas não é difícil, porque aqueles jurados quando querem ser mauzões, são mauzões. Querendo a Roberta, a Roberta é sempre impecável. É, eu vou dizer uma coisa, eu acho que eles são grandes jurados. Sem dúvida não. É muito difícil porque o que eles fazem, divertem-nos imenso. E eu às vezes estou a tirar apontamentos com as frases que eles dizem, que eu acho geniais. Absolutamente geniais. E a vida é mesmo assim. E nós, na vida, muitas vezes, somos julgados com competência. E às vezes até somos julgados por pessoas sem competência. Vocês, pelo menos, estão a ser julgados por pessoas com muita competência. É verdade. Diga-me uma coisa, não lhes acontece isto, que é... Eu sei que vocês estão a assistir às prestações uns dos outros. Sim. Vamos falar de concorrentes de ídolos. Algumas vezes, não sempre. Não sempre. Não é normal acontecer, por exemplo, vocês estão a ver um concorrente na sua prestação e pensar, ah, caramba, coitado, isto não lhes está a correr bem. Quando eu chegar lá, vou fazer melhor. E depois chegam lá e dizem, ah, puxa, também não me está a correr nada bem isto. Queres falar? Fala, fala. Não, 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 fala. Fala tudo. É assim, eu tive muita sorte durante o meu percurso. Eu falhei muito pouco. Nesta última de ontem, eu falhei a letra. Mas eu passei. Dei-lhe a volta. Dei-lhe a volta, improvisei. Aliás, cantei a letra três vezes. Mas isto acontece. Parece muito mais fácil do que qualquer. Mas é que tu conseguiste dar a volta ali. O que aconteceu com a Anuska foi que ela bloqueou de tal forma. Eu já estava desde o início dos ensaios. Sentias que tu entraste para a atuação com vontade de chorar? Com o nó na garganta. Foi. Não se consegue cantar assim. Eu já estava a chorar antes de entrar. Oh, Anuska. Oh, pequenita. Eu estava tão nervosa. E não foi pior ainda quando eles te dizem, ah, paraste-te agora, já não dá. Se tivéses parado no princípio, isto deve ter sido uma bomba. Foi. Foi daí eu ter chorado de babi-rein e ter raiva por poder ter parado no início e ter... Tentinho. Portanto, já passou, está bem? Já passou, já. Não, ande lá estás. Hot Rod. Hot Rod. Sabes que eu adoro sushi. E o teu nome faz-me lembrar sushi. Não me leves a mal. Hot Rod. Não sei. Deve haver alguma combinação chamada Hot Rod, é isso? Sei lá, não sei. Opa. Tu és tuas crianças, pá. É fome. Opa. É fome. Hot Rod, vais cantar? Sim. Vamos lá! Vamos lá! What's up, man? Woo! Yeah! Warden threw a party in a county jail Prison bound was there and they began to wail Down was jumping and the joint began to swing Shoulda heard them knocked out jailbirds in the let's rock Everybody let's rock Everybody in the whole cell clock Was dancing to the jailhouse rock Spider Murphy played a tenor saxophone Little Joe was blowing on the sly trample The drummer boy from in alone would crash boom bang The whole rhythm section was a purple gang Now let's rock Everybody let's rock Everybody in the whole cell clock Was dancing to the jailhouse rock Number 47 set to number 3 You're the cutest jailbird of evidence seen Showing me the light of which company Come on to the jailhouse rock Everybody let's rock Everybody let's rock Everybody in the whole cell clock Was dancing to the jailhouse rock 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 And that was sitting on the block of stone Música Obrigada Rodrigo, Anusca e Rodrigusco. Olha, eu atrevo-me a dizer, nós não nos cansamos de dizer isto, mas é que é mesmo verdade. O ídolo surpreende-nos sempre, todos os anos, quando nós achamos que é impossível haver um lote com mais talento, aparece um lote com mais talento. E vocês de facto são extraordinários todos, mesmo os que vão ficando para trás são muito bons, e é muito bom ver que o país tem muito talento, de facto, a cantar, pelo menos temos aqui muitos artistas. Muito obrigada Anusca, muito obrigada Rodrigo. Obrigado, Anusca e Rodrigo.